Olá, meninas! Estamos aqui mais uma vez. Hoje nós iremos trabalhar matemática, mas antes, obedecendo a nossa rotina, a gente vai orar, orar com o nosso bom Deus. Vamos lá? Papai do Céu, te agradecemos por mais um dia de vida, pelo alimento, pela saúde, pela nossa vida, pela vida do nosso papai, da nossa mamãe. Continue conosco, nos protegendo da maldade que este mundo oferece. Nos dê um dia abençoado, debaixo da tua santa proteção e continue conosco. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje a gente vai trabalhar matemática. Lembrando que esse conteúdo está no nosso novo livro, volume 4. Deixa eu mostrar cá, para o livro, para vocês. Aqui, volume 4. E a página 9. A gente vai falar sobre adição, conteúdo que nós já iniciamos. Como ele era muito extenso, eu achei que foi bem dividido. E a gente vai dar continuidade a ele hoje. Então, vamos lá. Temos aqui, algumas situações, problemas. Que dizem assim, olha. Adriano coleciona figuras de carro. Veja quantas figuras ele tem em sua coleção. E aqui estão todas as coleções de Adriano, as figurinhas. Em cada pilha, há cinco figurinhas. Eu não tenho as figurinhas, né? Não deu para conseguir, mas eu trouxe tampinhas de garrafa que simbolizam as figurinhas. No problema lá, fala que o Adriano coleciona figuras de carro. E lá também fala que em cada pilha há cinco figuras. Então, temos três filhas aqui, assim também como aqui na imagem, né? Essa imagem está no livro de vocês, na página 9. Então, temos três filhas. Cada pilha tem cinco figurinhas. Quantas figuras há nessa coleção? Como é que eu faço para descobrir? Na adição, todos nós sabemos que é a operação de juntar. Então, eu vou juntar, vou contar, né? Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Na adição, eu vou juntar todos os elementos. Na adição, eu vou juntar. Eu juntei e descobri que o Adriano tem 15 figuras na coleção dele, tá? Então, vamos lá. Adriano ganhou estas figuras do pai. Além de todas aquelas 15 que ele tinha, ele ganhou mais algumas do pai dele. Olha só. Ele ganhou todas estas. Quantas figuras ele ganhou do pai? O que eu vou fazer para descobrir? Vou contar, não é? Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze figurinhas. Muito fácil, né? Então, basta eu conferir. Então, eu contei de uma por uma, devagarzinho, e descobri que ele ganhou de seu pai treze figurinhas. Então, vamos lá. Juntando as figuras que ele já tinha com as figuras que ele ganhou do pai, com quantas ele ficará? E aí, a gente vai trazer o exemplo para cá, para a nossa mesa, tá? Então, ele tinha quinze figurinhas, né? Lembra das pilhas? Três pilhas com cinco figuras cada. E aí, ele ganhou treze figurinhas do pai. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Essas aqui são as figurinhas, né? Que ele tinha, as quinze. E essas aqui são as figurinhas que ele ganhou do pai. E aí, o problema é que é saber quantas figurinhas ele ficou, né? O que eu vou fazer para descobrir? Na adição, a gente faz o quê? Olha só, junta. Então, tinha quinze, ele ganhou mais treze. E agora, eu tenho que descobrir quantas figuras ele tem agora, tá? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito. O Adriano tinha quinze, ele ganhou mais treze do pai, juntou todas as figurinhas e agora ele tem vinte e oito figurinhas. Vamos fazer a operação quatro para a gente entender melhor? Vamos lá. Então, ele tinha quinze mais, porque esse mais é o símbolo da adição, tá? Tico, mais treze, que é a quantidade que ele ganhou do seu pai, agora a gente vai resolver, porque a gente já sabe, né? Nós resolvemos ali, usando as tampinhas. Então, vamos lá. Cinco mais três é igual a oito. E quanto é que é o mais um é igual a dois, tá vendo? Vinte e oito figuras. E esse resultado, essa operação, vocês vão fazer dentro desse retângulo aqui, tá bom? Vamos lá, continuar. Já na página dez do livro de vocês, e continuando as situações e problemas, a gente vai ler, tá? As crianças estão brincando na arquibancada da quadra da escola, esperando para assistir a um jogo de queimada. Então, temos aqui a arquibancada de uma escola, a quadra, né? E tem várias crianças sentadinhas, esperando o jogo de queimada iniciar. Quantos lugares há nessa arquibancada? Aí você vai contar todas as cadeiras que tem, né? Só tem bancada e vai registrar aqui. Você vai contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três. Vinte e quatro lugares. Aí você vai registrar aqui, tá bom? Vamos lá. Quantos lugares estão vazios? Olhando, né? Você vai observar. Nessa fileira aqui tem quatro crianças, já nessa fileira tem apenas três. Você vai observar quantos lugares estão vazios e vão registrar aqui, tá? Quantas crianças estão assistindo ao jogo? Aí você vai lá, vai observar quantas crianças estão sentadinhas, né? Torcendo e vão registrar aqui, tá? Bruna chegou atrasada e vai sentar-se à esquerda da menina com a fita amarela no cabelo. Faça um X no lugar aonde Bruna vai sentar. E aí você vai identificar a menina que está com a fita amarela no cabelo e vai marcar um X, né? Onde a Bruna vai sentar. E aí, pessoal, você vai observar aquela imagem, né? Essa imagem aqui. E vai registrar tudo direitinho, tá? Tirem a porta da tarefa já realizada e mandem pra mim o meu PV, tá bom? Então é isso, pessoal. O nosso conteúdo de matemática vai continuar em outra oportunidade, em outra aula. A gente vai dar continuação a esse tema, situações, problemas envolvendo a adição. E até a próxima, tá? Tchau, tchau.